Bom dia, nós que fazemos parte da família gentil, às vezes nós somos proibidos de dizer as coisas que estão acontecendo porque o meu filho é prefeito de Caxias, mas só cego não reconhece as coisas que tem sido feita aqui em Caxias olhe bem, houve prefeito que trabalhou em Caxias que não foi precisado, como foi visitado o Aloysio, o Zé Castro, houve sim mas o lidanismo do Fábio, ele contou a prefeitura numa época em que está praticamente falido o município de Caxias e que entrou aqui em Caxias sem saber o que fazer aqui para o Caxias para atribuir a confiança que o povo tinha dado a ele e eu me coloquei à disposição depois de 20 anos que estava apresentado como deputado estadual voltar a trabalhar pelo povo da minha terra ao fim de ser meu nome, voltei em julgamento, fui eleito e aqui eu estou pronto para ajudar o Fábio e os outros municípios também que me ajudaram a me eleger eu já ouvi cada um da sua mensagem eu fui vereador em Caxias por 10 anos fui presidente da Câmara por 2 anos na época do Aloysio Lobo fui 3 mandatos de deputado estadual, foi no quarto mandato agora e eu tenho certeza que se eu pegar o caderno, ele não cabe as coisas que eu já vi para o Caxias a começar desse bairro, a começar ali no ponte o primeiro asfalto dado pelo ponte, bem aqui está o filho do senhor Zé Caxias que é testemunha que foi eu que fiz com as Caxias de Sandalvelha, mas eu lutando para fazer do ponte até a minha ponte que veio a Caxias a triste dela foi eu que fiz, todas as ruas de Caxias, o início do meu assalto, foi eu que coloquei é preciso, eu estou falando para a gente que não conhece o meu passado aqui nesse bairro, aqui, mais de 50% da água desse bairro eu fiz por mim foi eu que coloquei, aqui daí eu ia descarregar 3 carradas de caminhão e eu mesmo ia para frente em pé e mandando botar, fazer ligação com as casas eu tenho meu serviço prestado agora o vereador é um negócio interessante, é igual ao deputado estadual ao deputado federal ele é legislador ele consegue os recursos, ele trabalha lá em cima ele só aparece se o prefeito quiser para dizer, foi por ano que trouxe isso foi melhor que não aparece, só aparece o prefeito e é justamente isso que acontece em muitos municípios esconde o serviço do vereador, esconde o serviço do deputado e não aparece, de maneira boa mas o meu serviço que eu tenho feito para o Caxias no dia a dia da minha vida nem que esconda, não pode deixar de aparecer porque eu sigo o povo da minha terra muito obrigado obrigado deputado estadual Zé Gentil e agora senhoras e senhores ouviremos a grande liderança o mentor de tudo isso, de todas essas realizações o prefeito de Caxias, Fábio Gentil meu bom dia novamente eu sei que o sol está esquentando mas a gente tem hoje, amanhã e depois várias inaugurações e é importante, eu divido um pouco da energia que a gente tem com cada um porque se tiver que virar as três noites seguidas tenha certeza que eu estarei da mesma forma com a mesma alegria com o mesmo entusiasmo porque chegar aqui, ouvir esses discursos ter um abraço, ter um sorriso não ter energia melhor para me rejuvenescer para me continuar nativa e a gente faz isso porque eu sempre falava quando candidato eu fui a prefeito de Caxias que eu sou engenheiro eu sei como buscar eu sei como fazer eu sei como realizar e aqui nós tivemos a grata satisfação a gente está aqui mas tem várias outras a Vila São José está toda calçada com o mesmo bloquete nós estamos fabricando todos os dias e a fabricação local aqui além de deixar a cidade mais fria ou menos quente a fabricação é Caxienses a mão de obra é Caxienses a aplicação é Caxienses o dinheiro fica em Caxias diferentemente do asfalto então nós estamos investindo muito para que nós possamos fazer o dinheiro circular aqui dentro as empresas tem que contratar a mão de obra local quando eu vim aqui a dúvida planou na cabeça de todo mundo mais um que vem enganar nós estamos aqui para realizar estamos aqui para fazer e começamos a calçar e agora quando eu andei quando eu ando por aqui e o último dia foi ontem agora eu pergunto qual é o nome da rua agora tem rua que é a rua Beira Rio mas antes nem nome tinha antes o povo era esquecido e falavam para mim que aqui só era rua em época eleitoral quando os políticos por aqui passavam e eu disse não, agora vocês vão ter dignidade depois que calçamos todas as ruas eu quero dar um presente de aniversário para cada um de vocês o que é prefeito? eu vou mandar pintar todas as casas não só da rua Beira Rio mas de todo o bairro que precisaram nós estamos com exclusividade na rua Beira Rio mas são várias ruas que nós estamos calçando e quase todas completas aqui até agora 10, 15 de agosto todas as ruas vão estar sendo beneficiadas e ontem quando andamos por aqui as pessoas nos abraçando as pessoas nos agradecendo e dizendo agora minha casa passou até a ter mais valor o bairro é mais humano ainda disseram até o comércio já foi montado aqui dentro depois que foi calçado que é um comércio de vidros de venda de vidros e aí isso é importante para a gente porque a gente propaga a gente fomenta o comércio local a gente distribui a renda e eu disse não vai parar por aqui nós estamos construindo aqui do lado o maior complexo esportivo de todo o estado do Maranhão mais de 12 mil metros quadrados que nós iremos entregar este ano com pista de atletismo com pista de cuba de 1.600 metros linear com academia ao ar livre com parte de compacto para as crianças aqui nós vamos ter lançamento de dados com três campos de futebol com quadra poliesportiva com uma coberta e uma não coberta quer dizer nós vamos ter uma grande área de lazer para a população quando se falava que prefeito não olhava para a margem esquerda do Rio não olhava mas agora vai olhar se não olharam agora vai olhar eu não sou prefeito de um ou de dois eu sou prefeito de todos aqueles que são moradores de Caxias independente que tenha votado em mim ou não a prova disso é que hoje nós temos a maior aceitação popular do estado do Maranhão e eu tenho certeza que nós vamos crescer cada vez mais porque isso é grato a cada um de vocês que acreditam no nosso trabalho e nós vamos continuar levando esse benefício para todo município de Caxias tem uma vantagem ou desvantagem a vantagem que te alegra o povo a desvantagem é porque eu escuto demais prefeito eu quero a minha rua primeiro porque se o senhor não fizer ninguém mais faz essa é a desvantagem eu preciso e quero trabalhar a cidade toda mas não dá para trabalhar em uma única vez e aí se fala em crise e eu peguei e comecei nas minhas noites acordado o que se faz com essa crise e foi muito simples eu tirei o S da crise quando eu tirei o S ficou a palavra crie prefeito crie crie força de vontade prefeito crie obras prefeito acredite na cidade aposte Deus não lhe colocou aqui a tua não se Deus me colocou e eu sou filho ele me vai direcionar para que a gente possa continuar produzindo ele vai continuar me direcionando para que a gente possa mudar a história dessa cidade e assim tem sido feito como eu disse ontem compramos mais de 6 milhões de reais para educação mais de 3 milhões para saúde e medicamento continuamos investindo e nós vamos lançar no dia 3 mais uma dezena de obras construção de 5 escolas pavimentação e recuperação de canteiros centrais laterais de toda a avenida Santos Dumont da avenida Edson Lobão lá aqui na na Ponta Redonda nós vamos continuar calçando todo o bairro Tezuduro todo o bairro Teroviana todo o bairro Teroviana vamos chegar na baixinha o que falta é tempo se me deixarem trabalhar a cidade será uma outra cidade não adianta e ontem eu tive a humildade nós convidamos os 42 deputados estaduais do estado do Maranhão e ontem em especial está aqui o deputado Zé Gentil que aqui ele não está como pai mas está aqui como deputado mas eu convidei e com sinal de humildade eu disse eu quero os três aqui eu estou vendo o vereador Ramos o vereador Gentil o vereador Genival Motopez Magno Magalhães estou vendo o vereador Paulo Simão estou vendo o vereador Duval Júnior e os outros vereadores todos estavam conosco aqui na prefeitura mas ontem eu tive o gesto de humildade eu liguei para todos os vereadores liguei para a deputada Cléde Coutinho me demonstre o amor e o respeito pelo povo de Caxias apareça as inaugurações vocês vão utilizar na campanha política vocês vão passar por esta rua na campanha política vocês vão utilizar os hospitais as escolas os bairros a iluminação o parque aqui se vocês são apaixonados pela cidade me dê uma demonstração apareçam na inauguração recebam as obras infelizmente infelizmente mesmo com humildade que eu pedi em rede de televisão pedi em rede de rádio liguei e falei pessoalmente infelizmente me dói me dói porque eu sempre digo o seguinte independente do lado político eu tenho um lado humano independente do lado político eu tenho respeito a cada um independente do lado político eu penso na minha cidade devia o pensamento de todos aqueles ser da mesma forma mas eles estão procurando agora não qualidade daquilo que a gente fez eles estão procurando agora não o benefício para o povo o que eles vão procurar agora é andar na rua para saber se tem um bloquete quebrado vão procurar passar lá no hospital para poder saber se uma lâmpada está queimada vão passar nas ruas e vão saber se está faltando alguma coisa o momento o momento é de união o momento é de fraternidade o momento é de contribuir eu queria que eles dissessem que era agora para poder mostrar os problemas porque eu estou aqui para resolvê-los os secretários estão comigo para resolvê-los mas quando eu falei eu falei do deputado eu falei do deputado também Adelmo Soares mas o deputado Adelmo Soares está em compromisso teve a consideração de me ligar e disse que sábado estará conosco acompanhando todas as inaugurações e eu disse eu queria que um deles viesse pelo menos um dia mas para mim isso não vai me diminuir pelo contrário me dá responsabilidade muito maior cada vez mais de ter que trabalhar eu sempre digo o que eles não fizeram nós vamos fazer o que eles fizeram nós vamos melhorar e o que eles erraram nós vamos consertar nós temos esse compromisso com a cidade de Caxias e essa cidade será uma outra cidade após o nosso governo de quatro anos cabe o povo sempre fazer uma análise daquilo que é bom daquilo que é ruim separar o joio do trigo uma coisa eu sempre digo e digo eles tem muito mais do que eu o fator financeiro mas tem uma coisa que eu tenho que é para dar alugar, vender e prestar da forma que eles quiseram o amor e o respeito pelo povo de Caxias o amor e o respeito por cada um de vocês e eu digo isso porque quando ando eu ando com humildade em qualquer rua em qualquer lugar e recebo um abraço que seja de uma criança e ver uma criança que era um mudente que ainda nem nasceu chamar meu nome e me abraçar isso é sinal que os pais falam bem de mim que se não falasse bem de mim as crianças nem me conheceriam e muito menos me abraçariam isso é um exemplo que é isso é um exemplo e que foram aérea ver as e porque é